Wilson Divulgações, o original da Bahia Quando ela chega na balada, para macharada Chama atenção, afeta a mulherada Estilo paniquete, morena sarada Usando chatelão e beca invocada Mas o seu tudo sou eu O dono dela sou eu Quem conquistou essa gatona foi eu Então sai que esse zoião Quem ganha seus abraços sou eu É bonitona, mas tem dono E o chamego dela é meu Minha morena gostosa, corpo de violão Sorriso atraente, ganhou meu coração Quem pousou na minha pista é esse avião Que tem cabelos longos, bota em chapelão Uh, I'm blinded by the light No, I can't sleep in it till I feel your precious I said, uh, I'm drowning in the night Oh, I'm blinded by the light Chicote de luxo, ao vivo Mais uma canetada Júlio Mota, gravando tudo Em nome de Suárez Produções Quando ela chega na balada Para macharada, chama a atenção Até da mulherada, estilo paniquete Morena sarada, usando chapelão E beca invocada Mas o sortudo sou eu O dono dela sou eu O ganho da loteirinha sou eu Então sai que esse soião Quem ganha seus abraços sou eu É bonitona, mas tem dono E o chamego dela é meu Minha morena gostosa, corpo de violão Sorriso atraente, ganhou meu coração Quem pousa na minha pista É esse avião Que tem cabelos longos Bom, sem chapelão Minha morena gostosa, corpo de violão Sorriso atraente, ganhou meu coração Quem pousa na minha pista É esse avião Dos cabelos longos Bom, sem chapelão Oh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep in it Till I feel your trash I said, oh, I'm drowning in the night Oh, but I like this You're the one I just Chama de claveiro Chica de lojo Wilson Divulgações O original da Bahia Tudo é vazio escuro Nessa solidão Já fiz mil promessas Pro meu coração Te esquecer Mas ele se te quer De novo esse amor Eu tô você dizendo Que tudo acabou Que é que tem? Eu fico vagando na rua Tentando encontrar Uma outra paixão Que sai da minha mão Não encontrei Sou eu que fico procurando E tentando te ver Esse coração Que só quero te querer Ai, 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 meu Sou eu que me escondo Na noite Joro com a lua Sou eu que fico vagando A sua procura Meu coração é vagabundo E não te esqueceu Não, não, não Agora quem vai sofrer Sou eu Sou eu Agora quem vai sofrer Sou eu Sou eu Essa é pra enterrar o chico no chão É É pra dançar chorando Eu fico vagando Nas ruas Tentando encontrar Uma outra paixão Que sai da minha mão Não encontrei Sou eu Que fico procurando Tentando te ver E esse coração Que só quero te querer Ai, 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 meu Sou eu Sou eu Que me escondo Na noite Choro com a lua Sou eu Que fico vagando A sua procura Meu coração é vagabundo E não te esqueceu Não, não Agora quem vai sofrer Sou eu Sou eu Agora quem vai sofrer Sou eu Sou eu Agora quem vai sofrer Sou eu Sou eu Uuuuh 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 A pa festa do lado eu vou Eu vou de baixo Vai e me tudo Chicate de luxo Wilson Divulgações O original da Bahia Vai Olha o Chicate de luxo 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 Faredão já tá no doze E os muladernos no meio do poeirão Aqui não tem frescura não Aqui pra nós tudo tá bom É dois pra lá, no dois pra cá É tchê 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 tchá 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 Menina bonita, no zói gatinhada Eu me deixo doido com teu rebolado Dança comigo aqui no salão Se tu dança e eu danço esse vozão Hoje eu vou de boa, eu vou tomar mé O forró só é bom se tocar o que nós quer Os DJs tá animando a galera do chapéu Hoje o trem aqui tá bom, o forró dá só o mel Chora essa forninha Mas hoje aqui o trem tá bom, o de nós vai meter o doce Hoje aqui tá só o mel O cicote vai estralar E a galera do chapéu tá animada As comentivas preparada E o faredão já tá no doze E os muladernos no meio do poeirão Aqui não tem frescura não Aqui pra nós tudo tá bom É dois pra lá, no dois pra cá É tchê 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 tchá 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 Menina bonita, no zói gatinhada Eu me deixo doido com teu rebolado Dança comigo aqui no salão Se tu dança e eu danço esse vozão Hoje eu tô de boa, eu vou tomar mé O forró só é bom se tocar o que nós quer Os DJs tá animando a galera do chapéu Hoje o trem aqui tá bom, o forró dá só o mel O forró se é bom se tocar o que nós quer Os DJs tá animando a galera do chapéu Hoje o trem aqui tá bom, o forró dá só o mel O forró se é bom que é salve Chicalote de luxo Chora, rasga, rasga Meta o dedo, sapone E aí, como foi a festa? A festa lá deu boa, deu boa demais Boa Puxa um pancadão É Chicalote de luxo Wilson Divulgações O original da Bahia Abre que eu cheguei Chicalote de luxo Segura minha galera, tô chegando no peseiro Hoje tô sem limite, doido pra gastar dinheiro Eu sou pião do bruto, muito doido e forrozeiro Tô virado no jiranha, tô soltinho, tô solteiro Nós gostamos de forró, chamando a cachanga Faz o chão, levanta a pó, nós é chicote na mutampa Então aqui o forró do burro é Vem na lapada do chicote, dá um grito de alegria quando o DJ toca um chote A poeira levantando e a morena no virate Toca DJ, toca o forró do burro, né? Vem na lapada do chicote, dá um grito de alegria quando o DJ toca um chote A poeira levantando e a morena no virate Tanta gatinho, refrãozinho do chicote Let's go out and be wild, go wild, go wild And we're free in the world, we got all we can Let's go out and be wild, go wild, go wild And we're free in the world, we got all we can Segura minha galera, tô chegando no peseiro Hoje tô sem limite, doido pra gastar dinheiro Eu sou pião do bruto, muito doido, forrozeiro Tô virado no giranha, tô soltinho, tô solteiro Aqui nós gostamos do forró, aqui nós chama na catianga Pois o chum levanta a porta, nós é chicote na mutamba E toque o forró do bom, é? Vem na lapada do chicote Dá um grito de alegria quando o DJ toca um chote A poeira levantando e a morena no virate Toca DJ, toca o forró do bom, né? Vem na lapada do chicote Dá um grito de alegria quando o DJ toca um chote A poeira levantando e a morena no virate Toca aí DJ, a lapada do chicote É, é, é na lapada do chicote Dá um grito de alegria quando o DJ toca um chote A poeira levantando e a morena no virate Canta aí gatinho, refrãozinho do chicote Ah, essa tá lá Ah And we're free in the world, we got all we can Uh, uh, uh Não, pois é É, é couro e cacete Não pode aclamar não que na guerra vai ser pior Olha o chicotão Wilson Divulgações O original da Bahia Olha o chicotão Mamãe, eu estou gostando da empregada E cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa limpa em roupa lavada Nem tampouco a comida que ela faz A sua simplicidade me conquistou Eu sinto que ela sente o mesmo por mim Não importa quem ela é nem o que sou O que importa é que o amor nunca chegue ao fim Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me humilhar, pode me chamar De doutorzimeia tigela Pode fazer tudo que não me zango com a senhora Vai se mandar a empregada embora Eu vou com ela Puxa Chicote de luxo Olha o chicotão Olha o chicotão Olha o chicotão Alô meu parceiro Igor Teixeira O melhor sample do Brasil Ela tem o predicado de uma doutora A pintar de uma atriz de tela e novela Ela tem um jeitinho calmo de professora O charme de uma miss de uma passarela O diploma que eu tenho só tem valor Se ela for a minha gata e sua nora Pois eu tenho na empregada um grande amor Sem ela eu vou jogar meu diploma fora Pode me bater, pode me pisar, pode me xingar, pode me humilhar, pode me chamar De caboclinhos erro ela Pode fazer tudo que não me zango com a senhora Vai se mandar a empregada embora Eu vou com ela Pode me bater, pode me xingar, me dar uns dois tapas e me humilhar Pode me chamar É De doutores e meia tigela Onde fazer tudo que não me zango com a senhora Vai se mandar a empregada embora Eu vou com ela mamãe Na época que caboclo sofria um pouco Era por causa de alguma morena Alguma loura Detador Aí mesmo me via pior Tamo aqui Eu com o Pai Cor Na sua mamãe do chão não da barra Grita com o Pai Cor Wilson Divulgações Um original da baile O Pai Cor tá limpando a garganta As amígdalas As amígdalas As amígdalas Tá cometendo esse ar no clima Ticão 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 Ele Nossa Mas o tecladista De noitinha Itacão E venha Meu compadre tomar uma com limão Tomar uma branquinha que a gente se amarra E vamo Meu compadre vamos limpar a garganta Pra ficar limpinha nós tomamos São João da Barra Venha meu compadre tomar uma com limão Tomar uma branquinha que a gente se amar Vamos meu cumpadre, vamos limpar a garganta Pra ficar limpinha, nós tomar seu João da Barra Traga o cumpadre pra beber Traga o cumpadre pra dançar Se tiver quinino, a gente bota pra moer Mas a gente vai no esquema, a gente bota pra atorar Ô, de noitinha, cê tá onde mais cumpadre, moço? Essa pode aí, ó Tamo aqui, eu cumpadre, como? Nós tomamos mal de seu João da Barra Grita, cumpadre, como? Isso é mais alto, cumpadre Cumpadre, como tá limpando a garganta As amigas, elas estão mexendo e já no clima Venha meu cumpadre, toma aruma com limão Vem tomar uma pinga que a gente se amarra Ô, cumpadre, como? Vamos limpar a garganta Pra ficar limpinha, nós tomamos seu João da Barra Venha meu cumpadre, toma aruma com limão Tomar uma pinga que a gente se amarra Vem cumpade, como vamos limpar a garganta? Droga um litrão de São João da Barra Droga meu cumpade pra beber Droga meu cumpade pra dançar Se tiver tinino a gente bota pra moer Se tiver no esquema a gente bota pra torar Ó de noite, onde tá cumpade, Cosmo? Diga aí O cumpade quando tá limpando a garganta As amigas, elas estão comendo esse ano clima Tragachou? Já Aí ó o chicote de luz, como é que mexe Estica, ó a lapada Olha o chicotão, olha o chicotão Chicote de luz Wilson Divulgações O original da Bahia Hoje eu vou ver com cachaça Até fazer careta Quero ver sair em fumaça Porque eu ganhei na roleta Vou dar uma volta na praça De bermuda em camiseta Quero uma menina massa Pago bem e tô gorjeta Vou meter pinga na guela Vou procurar uma treta E pra cantar com chicote de luxo Chega pra cá meus amigos Sandro e Ronaldo Deixa com a mão, chicote de luxo Não faço questão de cor Loira, morena ou preta Todas têm o seu valor Não exijo etiqueta Não exijo etiqueta Sem mulher me der amor Eu durmo até na sarjeta Sem mulher sou um terror Brigo bem, sou marreta Vou meter pinga na cara Vou procurar uma treta Eu vou procurar tomoto E voar igual borboleta Eu sou o cabra matoto Criador na picareta Quem trabalha colhe o fruto Quero uma menina poeta Hoje eu quero uma mulher Nem que seja de moleta Vou meter pinga na cara Vou procurar uma treta Aí, olha o chicote de luxo Como é que mexe? Se estica Olha a lavada Olha o chicote de luxo Ai, ai, ai Quer bater, bate Mas não fique batendo, não Wilson Divulgações O original da Bahia Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma De marchar pra cima dela Mas quando a boca esquentava Eu voava pela janela Mas toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma De marchar pra cima dela Mas quando a boca esquentava Eu voava pela janela Eu cheguei na minha casa Já era de madrugada Veio só a confusão Meu retrato rabiscado Encontrei pra todo lado Um pedaço do riolão Mas o que tinha sem rasgar Era um canê para pagar E a vencida prestação Eu senti uma caatinga Era meritão de pinga Que ela estava a cor do chão Ai, ai, ai Mas toda noite eu dava uma Ui Toda noite eu dava uma Não, o que cê tá pensando? Toda noite eu dava uma De marchar pra cima dela Mas quando a boca esquentava Eu voava pela janela Eita Toda noite eu dava uma Viu, Rodrigo? Toda noite eu dava uma E toda noite eu dava uma Para a família Para mim e minha filha Você tem que dar pensão Agora seu bola murcha Tudo que eu ganhei de bucha Eu vou cobrar com correção Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma De marchão pra cima dela Mas quando a boca esquentava Eu pulava pela janela Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma Toda noite eu dava uma De marchão pra cima dela Mas quando a boca esquentava Eu pulava pela janela E pulava pela janela E pulava pela janela Onde, Rodrigo? Pulava pela janela Pulava pela janela Eu também Pulava pela janela E pulava pela janela Valeu, Rodrigo Silva! É chicote na mudança! Ai, receba! Wilson Divulgações O original da Bahia Cicete é, Yubira! Linói, 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 Linói Tudo que eu vou E e e e e e e bado É o nome É chicote de luxo Malaca na guitarra Olha o porrozão chegando na balada É chicote de luxo o terror da mulherada Só toca moda boa, o rei das cavalgadas É só pancadão pedrada em cima de pedrada E põe pé no chão, levanta a mão do céu Galera da pipela, galera do chapéu Volte pra gerar, e sente a pressão Não temos tempo ruim, pra nós tudo tá bom Morró e cacete, é bolada na muleira É chicote de luxo, aqui não é brincadeira Não é brincadeira Cinco, reterdem Um, dois, um, dois, um, dois Estertem, eubira Vinoi, 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 vinoi Estertem, eubira Vinoi, 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 vinoi Tudo uso pigeonholes Intelige o bagulho de uranão Jora, a guitarrinha Olha o chicotão Olha o chicotão Chicote de luxo Olha o porrozão chegando na balada É chicote de luxo o terror da mulherada Só toca moda boa, o rei das cavalgadas É só pancadão pedrada em cima de pedrada E pode pé no chão, levanta a mão pro céu Galera da pipela, galera do chapéu Volte pra gerar, e sente a pressão Não temos tempo ruim, pra nós tudo tá bom Morro e cacete, é bolada na muleira É chicote de luxo, aqui não é brincadeira Cinco anos, me abierdem, um, dois, um, dois, um, dois Estrengem, iubira, de noi, de noi, de noi, de noi Estrengem, iubira, de noi, de noi, de noi, de noi Tu, 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 e eu, e nem te bate, meu, meu Chára, malakias! Aoi! A-ha, bie! Olha o chicotão! O que tá nervosa? A-ha, bie! Tchô! Oi! Estica! Ai, 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 ai! Eu falei que a lapada é segura, segura! Eita, porra! Pensa, tchum, tchum! A-a-a Chicote de luxo, Wilson Divulgações Pensa devagar! O Original da Bahia Hoje eu quero dar um beijo pro cangote da Maria Um cheiro no pescoço, no cangote da Maria Uma fogadinha no cangote da Maria Sou na beira do rio que vejo a Mariazinha Ela é bonita, ela é mocinha O pai dela não beija, ela namora A gente só se beija na beira do rio Tem que ser bem rapidinho pro pai dela não pegar Oh Maria, tu é o meu amor Quero casar contigo, mas o teu pai não deixou Vive querendo te segurar Não deixa a Maria comigo namorar Eu quero dar um beijo no cangote da Maria Dá uma fogadinha no cangote da Maria Eu quero dar um beijo no cangote da Maria É só na beira do rio que eu beijo a Mariazinha Eu quero dar um beijo no cangote da Maria Dá uma fogadinha no cangote da Maria Eu quero dar um beijo no pescoço da Maria Sou na beira do rio que eu beijo a Mariazinha Mariazinha, tu é o meu amor Queria te namorar, mas o teu pai não deixou Vive querendo te segurar Queria casar com você, mas ele não quis deixar Eu quero dar um cheiro no cangote da Maria Dá um beijinho no cangote da Maria Uma fogadinha no cangote da Maria Dá um beijinho no pescoço da Maria Eu quero dar um cheiro no cangote da Maria Dá uma fogadinha no cangote da Maria Eu quero dar um beijo no pescoço da Maria Só na beira do rio que encontro minha Maria Chora safoneiro Ai, ui, ai, ui Chicote de luxo Só pra paredão Ah, ah Essa é diferente Ó, ah Dois da lá Dois da E tal do chote Olha a labada Grita não, Maria Grita não Chora safoneiro Então para, para Pronto Deixa falar Sai pra lausanhão Quanto mais cês fala Mais nós solta os pocadão Ah Wilson Divulgações O original da Bahia Essa doeu Que toque milão Pode falar Pode retrocer Pode balançar Pode remexer Aqueles que criticam Não dá nada não Quanto mais critica Mais nós solta o pocadão É chote na cavalgada É chote na folia DJ está tocando Fazendo nossa alegria E toque chote top dia Noite, noite e dia Mas o topo é bom Aqui tá bom demais É o som do paredão O som do meu Goiás O recladão está torando O chicote está tocando Finge que não curte Mas por dentro Está gostando Deixa falar Fala, Isaião Quanto mais cês fala Mais nós solta o pocadão Deixa falar Sai pra lá, mané É esse pocadão Que a galera quer Um chicote de luxo Ai Muço vai devagar Que essa lapada foi segura Mais ponto de palavra Pode retrocer Pode balançar Pode remexer Aquele que critica Não dá nada não Pois quanto mais critica Mais nós solta o pocadão É nosso som nas cavalgada Também na folia Jota de luz De noite, noite e dia E toque chote top Porque jota é alegria E toto barromão Esse aqui é bom demais Não tem barromião Que som do meu Goiás O piseiro tá torando O chicote tá tocando Tu finge que não curte Mas por dentro tá gostando Deixa falar Só pra lá, zoião Quanto mais cês falam Mais nós solta o pocadão Deixa falar Só pra lá, mané É esse pocadão Que a galera quer Deixa os dois de falar Só pra lá, zoião Quanto mais cês falam Mais nós solta o pocadão Deixa falar Só pra lá, mané É esse pocadão E a galera quer Puxa, 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 fodei Mete tudo dentro Vai tudo dentro De corte e nojo Ai, mete tudo dentro Só fodei Rapaz, quando a gente ouve um sol De champônia assim Coça da hora, rapaz, mande o pé Pois é, moeirão, enxerga, leva Solta o tecladinho, stop Estirca Oi Chama a laca-tchanga Moça é muita cabeça balançada Toca, DJ Forrozão chicote de luxo Ai Wilson Divulgações O original da Bahia Alô, DJs de todo o Brasil Toca a voz aí Cabelo louro, venha sair o meu forró Cabelo louro, eu não quero dançar só Cabelo louro, vem comigo pro salão Dançar juntinho pro forró pingar no chão Cabelo louro, vem dançar o meu forró Cabelo louro, eu não quero dançar só Cabelo louro, vem comigo pro salão Dançar juntinho pro forró pingar no chão E hoje estou apaixonado Meu coração tá preocupado Eu tô sozinho no salão Eu tô solteiro e tô largado Eu tô dançando aqui sozinho O forrózão tá só o ouro Tô precisando de carinho Chega pra cá cabelo louro Cabelo louro, vem dançar o meu forró Cabelo louro, eu não quero dançar só Cabelo louro, vem comigo pro salão E vem dançar juntinho pro forró pingar no chão Olha a lapada nas costelas Olha Ai O lapada Tome, 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 tome Cabelo louro, vem dançar o meu forró Cabelo louro, eu não quero dançar só Cabelo louro, vem comigo pro salão Dançar juntinho pro forró pingar no chão Cabelo louro, vem dançar o meu forró Cabelo louro, eu não quero dançar só Cabelo louro, vem comigo pro salão Dançar juntinho pro forró pingar no chão E hoje estou apaixonado Meu coração tá preocupado Eu tô sozinho no salão Eu tô solteiro e tô largado Eu tô dançando aqui sozinho O forrózão, tá só o ouro Tô precisando de carinho Chega pra cá cabelo louro Cabelo louro, vem dançar o meu forró Cabelo louro, eu não quero dançar só Cabelo louro, vem comigo pro salão E vem dançar juntinho pro forró pingar no chão Não tenha medo não O chicote só estrala devagarinho Derência, eu solto essa ou não solto? Não, já põe logo, estreia em áudio estéreo Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá De tanto puxar um saco, um saco vai levantar Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá Se a pessoa tem dinheiro, eu também quero puxar É! Olha o chicotão, olha o chicotão Chicote de luxo Vai devagar A turma do puxa saco está no mundo espalhado Aqui na minha cidade também tem pra todo lado Todos quem é puxa saco, puxa pra fazer a grata Se a pessoa tem dinheiro, puxa saco, tá do lado Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá De tanto puxar um saco, um saco vai te rasgar Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá Se o cara tem dinheiro, eu também quero puxar Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá De tanto puxar um saco, um saco vai arrebentar Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá Se ele tem um dinheirinho, eu também quero puxar Chicote de luxo Olha o chicotão, olha o chicotão Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá Se ele tem um dinheirinho, eu também quero puxar Puxa saco é conhecido, ótimo é bem demais Trata os outros com carinho e não deixa ninguém em paz É babar ovo do patrão só para ganhar cartaz E a turma dos puxar saco, cada dia aumenta mais Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá De tanto puxar um saco, um saco vai arrebentar Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá Se o cara tem dinheiro, eu também quero puxar Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá De tanto puxar um saco, um saco vai arrebentar Puxando aqui, puxando ali, puxando de lá Se a pessoa tem dinheiro, eu também quero puxar Ê, chicote de luxo, como é que mexe? Puxando aqui, puxando ali, puxando ali, puxando de lá Só ver você lá voltar Pra cuidar de mim Alguém me dar um remédio Pra te esquecer Quanto mais eu encho a cara Mais eu lembro de você Alguém me dar um remédio Pra não recordar Quanto mais eu bebo pinga Mas não paro de lembrar Aô, paixão! Chicote de luxo! É paixão demais! E nas teclas, ele de noitinha! Tô precisando de alguém Pra cuidar de mim Alguma enfermeira Com alguém assim Meu coração está sangrando Tá quase no fim Só ver você lá voltar Pra cuidar de mim Alguém me dar um remédio Pra te esquecer Quanto mais eu bebo Quanto mais eu bebo mais Me recordo de você Alguém me dar um remédio Pra parar de chorar Quanto mais eu encho a cara Mais não paro de lembrar Alguém me dar um remédio Pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Mais eu lembro de você Alguém me dar um remédio Pra parar de chorar Quanto mais eu bebo pinga Mais não canso de lembrar Olha o solinho Olha o chicotão Olha o chicotão O Wilson Divulgações O original da Bahia É cada lapada O seu gente brigou Eu fiquei sem o bem Ela brigou comigo Pra ir com as amigas Ela abrou no quente Eu tô aqui rodado Tô meio preocupado Ela dança, gatira Gosta de comitiva E bebe largada O Wilson Tão Sem Dinheiro Eu tô no desespero Eu tô sem ninguém Nem que eu venda as galinhas Eu arrumo um jeito E vou pro moquém Também gosto de viola Teclado e porró E um pancadão Lá tem chicote de luxo E tem relabucho No meio do salão Lá tem chicote de luxo E tem relabucho No meio do salão Hoje a gente brigou Eu fiquei sem o bem Ela arrumou uma briga Pra ir com as amigas Ela promoquem E eu fiquei rondado Fiquei preocupado Pois ela dança, gatira Gosta de comitiva E bebe largada É, ó, ó, ó Olha o chicote Olha o chicote Ó, ó Os Juntons Sem Dinheiro Eu tô no desespero Eu tô sem ninguém Nem que eu venda as galinhas Eu arrumo um jeito E vou pro moquém Também gosto de viola Teclado e porró E um pancadão Lá tem chicote de luxo E tem relabucho No meio do salão Lá tem chicote de luxo E tem relabucho No meio do salão Hoje a gente brigou Eu fiquei sem o bem Ela arrumou uma briga Pra ir com as amigas Ela promoquem E eu fiquei rondado Fiquei preocupado Pois ela dança, gatira Gosta de comitiva E bebe largada É, ó, ó, ó Olha o chicote Olha o chicote É, a Zaraba já lançou um shot E Cuba também vai lançar Como é que mexe Chicote de luxo? Estica? É, tô sabendo, herança Chicote de luxo Wilson de Fulgações Olha o chicote Olha o chicote Essa doeu Lá nas Arábeas já lançaram o shot E Cuba também vai lançar Lá nas Arábeas já lançaram o shot E Cuba também vai lançar Mas então lança, Cuba lança Eu quero ver Cuba lança Mas então lança, Cuba lança O povo tá doido pra dançar Pega na ponta do dedinho E dá uma rodadinha Pega na cintura E dá uma puxadinha Faz um rela-rela Dá uma mexidinha Fazendo best shape Ela fica ganadinha Pega na mãozinha E gira pra lá Pega na mãozinha E gira pra cá Pega a gatinha E começa a balançar Relando coxa com coxa Até o dia clarear Olha o engasga gato Vai de noitinha Puxa O solinho das Arábeas Como diz o Rodrigo Silva O solinho das Arábeas Alô meu amigo Giovanni Severo Toma junto Olha o chicotão Ai! Nas Arábeas lá já tem o shot E Cuba também vai lançar Lá nas Arábeas já lançaram o shot E Cuba também vai lançar Então lança com balança Eu quero ver Cuba lançar Então lança com balança Eu quero ver Cuba lançar Pega no dedinho e dá uma rodadinha Pega na cintura e dá uma mexidinha E dá uma roladinha E dá uma coxadinha Passa desse jeito que ela fica ganadinha Pega no dedinho e dá uma rodadinha Pega na cintura e dá uma mexidinha Pega no dedinho e dá uma rodadinha Pega na cintura e dá uma mexidinha Olha o chicatão, olha o chicatão, chicatão Vai! Chico, chico, chico Uai, menino, esse forró chicote de luxo é bom demais, rapaz Dá vontade de dançar até criar broboi nos pés É chicote de novo O original da Bahia Pode balançar Pode balançar Se a gente comprasse a mão, eu juro que compraria O amor de uma pessoa por quem chora noite e dia Mas dinheiro não resolve a minha grande agonia Quem eu quero ao meu lado É um caso complicado Eu tô funcionando sem quantia Eu tô funcionando sem quantia que eu quero ao meu lado Olha a lapada nas costelas Olha a lapada é violenta Só te brigar comigo, veja só que ironia Se eu falar em dinheiro Se eu falar em dinheiro ou me lasca numa fria Seu ouro é gado e fazendo lhe garante a mordomia Ela é de família nobre, não depende do meu cobre Tô funcionando sem quantia Olha a lapada, olha a lapada, olha a lapada Ter o seu corpo em meus braços era tudo que eu queria Para guiar o meu espaço e ter sua companhia Mas vejo que não tem base tudo que eu pretendia Eu amo a lapada, olha a lapada, olha a lapada Só dá pra ouvir os fiados Eu amo a lapada, olha a lapada, olha a lapada Eu amo a lapada, olha a lapada